Boas pessoal, daqui até o próximo novo vizinho pessoal, desta vez no novo vizinho de unboxing pessoal, temos aqui um novo rato para o canal, é verdade pessoal, quem me segue no facebook viu que eu há uns tempos atrás andava a falar para vocês darem dicas de ratos e etc, e pessoal, finalmente arranjei um rato, é verdade, arranjei quer dizer, foi a Gamer Shop pessoal que me enviou, infelizmente eles já não têm este rato neste momento em stock, mas vou fazer unboxing no mesmo, a Gamer Shop já sabem que é a minha parceria pessoal, por isso é assim, vocês têm lá imensos, mas imensos produtos que podem comprar com o código de desconto, o código de desconto vai estar na descrição pessoal, não esqueçam de dar uma passada também na Gamer Shop se quiserem, eles entregam o produto em um dia e podem pagar ao acto de entrega, que é quando vocês recebem em casa e mandaram este fantástico rato pessoal, um Razer Dead Hada, foi mesmo o meu pedido e eles só conseguiram arranjar mesmo um, neste momento não existe na Gamer Shop, mas tem muitos outros ratos parecidos, e alguns melhores até, não é? Este rato pessoal, é simplesmente épico, eu adoro este rato pessoal e já era um sonho, digamos assim, um sonho, entre aspas, ter este rato há muito tempo. E este é o videozinho extra de hoje, que está a sair às 15 horas, não percam porque hoje vai ser apenas 2 unboxings pessoal e eu espero que vocês deem um feedback na mesma, porque às 6h30 vamos ter unboxing desta web, ok? Eu não vou dizer mais nada, vocês têm que ficar à espera. Outra coisa pessoal, que eu ia dizer era, não se esqueçam de deixar um likezinho pessoal, eu sei que unboxings e reviews, vocês não... não pegam muito like, né? Mas por isso pessoal, eu vou pedir aqui uma forte força aqui, para quem está a ver o video, mesmo que não gostem de ver unboxings, deixem um likezinho pessoal e já agora, digam o rato que usam, ok pessoal? Pessoal, a questão deste vídeo vai ser, qual o rato que vocês usam? Escrevam nos comentários. Agora, vamos passar aqui ao nosso amigo Razer Dead Other, pessoal, como vocês podem ver a caixinha. Ou para abrir assim, né? Só para ver o produto. Acho que as caixas da Razer talvez sejam das caixas mais bonitas e com um design melhor, sei lá, o verde combina bastante com o preto. Bem, o que é que eu devo vos ler aqui? Tenho um design ergonómico, 4G Optical Sensor, que é o sensor de Vandar, é 4G. Hyper Response Buttons, que é... Hyper Response Buttons, já estou lá em inglês, mas depois tenho que selecionar em português, não é? É, por exemplo, os botões do lado e os cliques, é com uma resposta mesmo muito, muito rápida. 1000 Hz Ultra Polling, On-the-Fly Sensibility, ou seja, se estiver no ar tem alguma sensibilidade. E o Translake Mouse Feet, não faço a mínima do que é isso, mas já... Ora bem, deixem-me ver se tem aqui mais alguma coisa especial para ler para vocês. Tenho aqui em inglês, 6400 DPI 4G Optical Sensor, vai até 6400 DPI, isto para quem joga FPS já é... Mininho. E depois, Geogonomic Right Hand, Design of History Rubber. Prontos, ele é para a mão direita, ok? Este mapa, este mapa, este rato é para o pessoal que usa a mão direita, ok? Não é a mão direita para... Não, é para o rato, ou para a rata também. Vai. Podem programar 5 botões, independentemente de qual seja. Acho que não tem assim mais nada de jeito. Tem um Gold Plate USB Connector, ou seja, o conector do USB é Gold, e ele dá uma luzinha, um ledzinho, que vocês depois já vão ver. Bem, a nossa amiga tesourinha, vamos abrir aqui a caixinha com todo cuidado pessoal, porque eu, sei lá, eu gosto de guardar as caixas, principalmente porque elas sejam novas. Eu já tenho aí muitos Unboxings no canal, se vocês quiserem checar, simplesmente por curiosidade, passem aí nas playlists do canal e procurem onde diz Unboxings e Reviews. Já temos lá alguns produtinhos. Graças às nossas grandes parcerias, desta vez, a Gamer Shop, que deu aqui uma ajuda fundamental ao canal. Ok, vamos tirar aí, tem alguma coisa na caixa. Opa, só, não tem nada, um rato, vou brincar. Prontos, caixinha. Vamos meter lá aqui, pronto, vocês. E pá, ok, tem que fechar. Está indo por aqui, isto tem que ir com a gravidade, ó, agora, já não cai. Ora bem, tudo verde, não é? Tiramos esta caixita também, isto, vamos por aqui, e o rato é lindo. Só, vejam bem, câmera, foca aí, foca aí, câmera. Olhem que rato bonito, só. Foda-se. Que rato bonito, vamos, juro, ele é mesmo muito bonito. Ok, vamos tirar por aqui. Temos aqui um discozinho. Vamos primeiro ver aqui o que é que ele traz com ele, juntamente. Ok, vamos tirar aqui as patilhasinhas. Ok, eu tenho isto assim. Vamos tirar aqui as patilhas. Supostamente deve ir um autoculante da Razer, e isso costuma vir ser. Ok, isto é o resto da caixinha. Exato. Pessoal, autoculantes da Razer. E vocês que me conseguem ver, eu agora tenho ali, tipo, um... Coiso, o quê? Coiso, não é? Um... Ah, não é que eu ia dizer? Um quadro de cortiça, em que eu deixo lá agora alguns autoculantes, e algumas coisas que eu gosto. E neste momento, pessoal, estou a tirar o coisa da Razer. Vocês não vão ver, mas eu vou colocar agora mesmo, aqui, mais um. No quarto de cortiça, dei-me só um momento. Só um momento para colocar isto. Ah, que bonito. Prontos. Já está colocado. Este vou guardar para mim, para ficar aí, de recordation. Prontos, o que é que temos agora aqui? Temos isto bem assim, tipo, uma fitazinha cola. For Gamers by Gamers. Pessoal, gosto bastante do tecido que isto é, por acaso. Só falo a sério. Isto é bem engraçado. Olhem, está muito fixe aqui a imagem do rato, nesta parte do livro. Está muito fixe mesmo, está muito louca. Mostra mesmo o que rato é. Isto aqui é tipo... Ah, muito obrigado por compras na Razer e tal. Prontos, o que é que temos aqui? Ok, manual de instruções. Se que isto não esteja... Já, não tem CD para instalar, mas... Peraí, isto está aqui a dizer... Acho que instalar é só ligar mesmo. Nós já vamos ver isso. Visto que não tem mais nada. Exato, pronto. Vamos tirar daqui, então, o nosso gatito. Com todo cuidado, para não estragares, porque é novo. Ok. Pronto, já está aqui as coisinhas todas. Pessoal, o rato é fenomenal mesmo. Ele é mesmo bonito. Prontos, o que eu estava a dizer do Gold Cable? É aqui, estão a ver. O cabo é de Gold. A ligação USB-R é de Gold, ok. Nada de mais. Uma coisa... Pronto, ajuda, não é? É adorado. O fio, exatamente, é dos fios que eu curto. Vocês já sabem, se já vir no unboxing antigo, eu curto este tipo de fios. Este tipo de fios é muito bom e é muito resistente. E o rato é simplesmente lindo. Deixem-me só ver. É ele. Que puta. Pessoal, espetáculo. Vamos só dar aqui uma perspectiva, então, do rato assim. Eu acho que a câmera foca. Deixa eu fazer tipo... Já sei. Para a câmera focar, faço tipo isto. Não, não. Ela foca, ela foca. Sempre focou. Olha bem. Eu acho que vocês estão a conseguir ver direitinho o rato. Então, tem estes botões aqui que são personalizáveis. E... Ele tem 5 botões. Vocês não estão simples. Sim, pessoal. Lá, vem. 1, 2, 3, 4 e o scroll para dentro. 5. Tenho ali o simbolozinho da Razer. Vocês já devem conseguir ver. Mas depois, quando eu ligá-lo, vai ficar melhorzinho. Tenho o simbolozinho da Razer. Ele é muito bom para meter assim a mão. Estão a ver? Ele encaixa mesmo direitinho e tem uma queda para a direita. Porque é só uma para a mão direita. Aqui tem aquelas proteções que maior parte dos ratos não têm. E vocês já devem ter este problema a ganhar aqui um bocado. Tipo, não é bulor. É qualquer coisa assim parecida. Prontos. Este não tem este problema. Deixem-me só desenganar aqui o fiozinho. Vamos ligar. Simplesmente para ver o LED dele. Porque não há muita coisa a dizer sobre ratos. Não é? Só se uma rata. Não. Não vou dizer nada. Mas se fosse por ratos não há muita coisa a dizer. Bem. Vou esperar que ele ligue agora. Clico aqui para obter o estado. Deixem-me só verificar aqui no computador. Pronto. Já está a procurar configurações para instalar. Ora bem. O que é que eu posso dizer mais acerca deste ratos? Deixem-me dar aqui uma lista de olhos. Assim, muito rápida. Aqui é o livro. O livro de manuais de sessões bem todo em inglês. Apesar que tem ali chinoka também. E não me estou a mentir. Tem mesmo chinoka. Tem mesmo chinoka. Deixem-me só dar aqui uma olhadela. Stepman. Ok. Pronto a utilizar. Já está pessoal. Isso. Que bonito. Olhem para isto pessoal. Olhem que coisa mais bonita. O símbolo da Razer apaga-se e volta a acender. Como vocês já devem ter visto. Ele apaga-se e volta a acender. Eu acho que é um rack mesmo muito bonito pessoal. Vejam só. Eu acho que é um rack mesmo lindo. Eu vou pousá-lo aqui. E vou ligar na câmera para vocês verem de outro ângulo. Simplesmente para o verem melhor. Eu acho que é um rack bonito. E acho que foi uma boa aquisição aqui para o canal. A luzinha vai ligando e desligando. É tipo de pulse. Estão a ver? Pessoal, eu acho que sim. Acho que está um rack fixe. Bonito. Pronto. Acho que. Opa. Já está. Bem, pessoal. Por hoje já é tudo. Por hoje já é tudo não. Logo, às 6h30, temos unboxing de isto. Ok? Temos um unboxing de uma nova web. Por isso, fiquem por aí. Pessoal, não esqueçam de deixar um like. Vamos tentar reventar os likes neste unboxing. Visto que nunca reventámos os likes num unboxing. É verdade. Por isso, vamos tentar neste. Pessoal, eu conto aí com o vosso apoio. Desde já, brigadão de todos que descobrirem o vídeo. Pessoal, não se esqueçam de dizer qual o rato que usam. E já agora, se vão comprar alguma coisa na Gamer Shop ou se já compraram e estão satisfeitos. Pessoal, um grande abraço. Até logo às 6h30 com um novo videozinho de unboxing daquela câmera. Fiquem bem e fui!